O governo federal prorrogou as vendas de carros zero quilômetro de até 120 mil reais com desconto até a primeira semana de julho. O benefício é válido apenas para as pessoas físicas. Foi muito benéfico para todo mundo, além do concessionário, como para o consumidor principalmente, que ele estava esperando essa demanda, essa redução de valor dos carros. Então, assim, o mercado está muito atrativo e a gente está aguardando essa questão de quê? Da validação, de prorrogação dos novos benefícios. Nesta loja, as vendas ficavam entre 50 a 60 carros por mês. Agora, a estimativa é de que cheguem a 120. As vendas exclusivas dos carros populares para pessoas físicas começaram em 6 de junho e acabariam no dia 21, mas foram prorrogadas por mais 15 dias. A gente chegou a vir aqui há um mês, antes dessa redução, desse incentivo dado pelo governo. Aí, como a gente percebeu que a redução foi boa, a gente esperou para vir agora para tentar aproveitar. Este carro, que custava 79 mil reais, passou a custar agora 69 mil com o incentivo do governo. No entanto, o modelo mais popular aqui da loja, que custava 71 mil reais e passou para 58 mil 990, hoje não existe mais aqui na loja, diante da grande procura. Agora, quem quiser, vai conseguir apenas por pronta entrega. Isso aqueceu novamente a compra desses veículos, vamos dizer assim, populares, que foi o que o governo veio de incentivo mesmo, até porque ele fez uma classificação através de preço, através de consumo, então isso tudo influenciou para as margens de preço. A redução no valor dos carros zero das linhas mais populares acaba afetando também o preço desta faixa dos seminovos. O resultado é sentido nas lojas de revendas destes automóveis. Os carros dessa linha de entrada ano 2020, 2021, 2022 também sofreram uma queda, porque senão fica muito próximo do zero, a pessoa faz a opção pelo zero e não compra o seminovo. Ao meu ver, foi uma boa maneira que o governo teve de fomentar o mercado, mas eu considero que seria melhor ainda se tivesse uma condição de ter uma redução de juros, porque aí sim melhoraria o mercado, o consumo, não só para automóveis, mas para todos os setores da economia.